Cara, o cara é Bonimo Shijima, velho. Como assim Bonimo Shijima? Ó, beleza. Ele não tem... Ah, será que ele tem Orfeu? Será que ele vai brincar de Orfeu, galera? Que time é esse aqui que eu tô pensando? Ah, sim! Lembrei desse time aqui, ó. Esse aqui é o time do Torão. É Ishi Torão, tá? Deixa eu beber uma água pra apresentar pra vocês. Então, vamos lá. Ó, o Morte de Câncer chegando aí, ó. Seja bem-vindo! Como antes falou que tá juntando diamantes, eu tenho esse evento SS, eu recupero gato. Sempre o gato. Pra mim, só vale a pena banner quando você tem mais de 60 gemas na conta, tá? Aí você pode escolher de um a dois banners por mês. É só segurar aí a emoção. Ah, peraí, peraí, peraí. O cara tá de Artemis. Brilho? Ah, ele vai usar ali num cano, né? O que a gente vai fazer nessa build aqui, galera? Simplesmente Puxa o Toro. O Toro vai lá, arranca o espírito da pessoa. Eu não sei se seria a melhor opção aqui, eu tiro o Divino ou o Divino, né? E agora... Seria interessante se eu tiver com o Morfeu mais rápido, né? Porque aí o Morfeu calgaria mais dano, né? Mas eu acho que ele não vai recuperar a vida nem nada. Ah, deixa eu parar no Morfeu do outro. Ó. Não adianta atacar o Morfeu, né? Porque o Morfeu vai na vida todinha. A gente vai garantir que o Morfeu vai eliminar o alvo. Ah, vamos bater. Você tirou mais energia, né? A vaca lá. Vamos ver se ele vai ativar o escudo. Ele nem quis ativar o escudo. Toma um, toma mais um. Toma mais um. Esse aí é o combinho. A gente vai até esconder aqui. Dobrou um de energia do Lume, né? Vamos ver ali se eu vou conseguir causar mais dano nele aqui. Vai ter o dano da queimadura, mas o Morfeu, né? Ele é transformado. Será que ele foi... Não, sério que ele foi... Gente, sério que ele foi no Xion. Lógico que ele foi no Xion, né? Mas ele iria, né? Você é burro. Você sabe do dano da capacidade de inteligência do seu adversão? Eu não sei se eu vou conseguir eliminar. Ah, não, esse coquilho ali, que loucura. Aqui tem o Torão Divino aqui absorvendo dano e tal também, sei lá. Vamos ver se ele vai arrancar o espírito de alguém. Um misplay que eu faço com esse time é não esconder o... O Morfeu. Aí eu vou colocar o escudinho do Xion, não sei o que lá. Bem feito, velho. Cadê o seu roubo de vida aqui? Não tem roubo de vida, não? Ó, tem que ele vai 6%. Aí eu esqueço e o Torão vai, tira a minha alma e... Isso aí, ó, Foca é bom assim, ó. Quanto o Morfeu, aqui pode ser 5%. Não foi 5% agora, hein? Viu, 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 viu. A gente tenta gastar a vida dele. Ah não, o cara foi no Invisível, gente. Que é do Arjo, mas enfim. Deixa eu ver. Eu não posso gastar aqui, infelizmente. Vou deixar pro Morfeu, né? A gente já vai se transformar como um único porque é a hora do Chipote, né? Se eliminar Artemis, ó, a gente não dorme. Eu acho que vai dar boa, hein? Eu acho que pra mim vai dar boa, hein? Por via das dúvidas... Eu vou colocar aqui no Kano que na próxima vez já vou ter energia, né? Ih, alguém virou lenda ali, hein? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, ali ia se enreder, daí. Só porque eu ia dar um Ichinune, porque eu nunca vi ninguém usar Ichinune. Como é que? Hum, como você conseguiu fazer esse feito aí, hein? Ah, sério isso, velho? O meu Orfeu... Como assim o meu Orfeu é mais rápido que o Ogseus dele? Que loucura. Eu nem vou gastar meu Ichinune. Vou deixar o Ichinune aí na roda da 2 aí pra usar com o Deba. Oh, Thiago, eu peguei duas pela... Pelo evento do Rune, né? O que é esse Top 20 do só? Pô, tô com medo daqui a pouco o meu Orfeu perece aí, velho. Ah, não. Ele tem ali, ó. Ele vai fazendo o cara voar. Ele tirou da alma, tirou o rado? Ah, beleza. Pelo menos é que é maligno vai nele. Não está de roca? É, roca não está. A primeira marca aqui o Aldeba Divino, pra não perder pontos de vida. Fechou. Vou marcar aqui o Haro também. E aqui vou marcar, continuando ainda, no meu Saga Maligno, né? Vamos ver se o Hada vai sobreviver ali. Se o Hada é mais rápido, tudo bem, virou a lenda. Vixe, virou a lenda ali no meu caro. Vixe, virou a lenda. O Hada dele ainda vai dar um ataque final, velho. Ridículo. Vixe, venha. Vixe, venha. Ah, não. Sem condições, galera. Sem condições pra esse Hada aqui. Sem condições. Como assim, galera? O Hada eliminou todo mundo, velho. Estou chocado com esse Hada. Cara, deixa eu ser ridículo, velho. Deixa eu ser ridículo. Vamos aí, ó. Ataque bonito. Agora esperar mesmo ele dar um hit kill no 1.000 aqui, né? Vamos ver. 40.000, velho. 40.000, velho. 40.000. 40.000, velho. 50.000, 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 velho.